Você já imaginou conseguir fazer seus desenhos preferidos? Ou usar sua imaginação para criar seus próprios desenhos? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso sem sair de casa. Venha ser meu aluno e passe a desenhar bem agora mesmo. Temos módulos que vai te ajudar a desenhar e colorir bem. Sem contar que temos aulas novas sempre. Venha ser meu aluno clicando no primeiro link da descrição e fixado nos comentários e passe a desenhar bem agora mesmo. Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte Lucas. Hoje a gente vai estar aprendendo a desenhar esse Goku que vocês estão vendo aí. E de uma forma super fácil que qualquer pessoa vai conseguir fazer. Bom, então é muito importante pessoal, deixa o like aqui. Eu estou pedindo de coração, deixa aqui no comecinho do vídeo que isso é muito importante para mim. Porque assim eu sei que vocês estão gostando do vídeo. Bom, compartilha aí, vamos se inscrever no canal se você for novo e bora começar o vídeo sem enrolação. Então é isso pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Beleza? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui primeiro, de início, a gente vai dividir essa folha aqui ao meio duas vezes. Um traço na horizontal e um outro na vertical, né? Porque o importante desse esboço é a gente ter ali onde se encontram essas duas linhas, né? Que é o centro do nosso desenho. Me siga lá no Instagram que está aparecendo aí na tela. Manda seus desenhos por lá também. Pessoal, depois a gente já vai começar a fazer... Olha para vocês verem o formato do rosto, né? A gente vai começar a fazer o maxilar do rosto, né? Aí aqui a gente já começa a dar proporção no rosto do nosso personagem, né? É o seguinte, então a gente já faz aqui, olha, e finaliza com o queixo aqui, ó. Se vocês quiserem usar a régua aqui para medir certinho o que tem de um lado e o que tem de outro, vocês podem, né? Mas eu acho que essa parte aqui dá para fazer assim mesmo sem medir muito. Aí a gente faz aqui as duas orelhas, né? Uma de cada lado aqui para a gente já finalizar essa parte aqui, né? E não ter que voltar mais. Lembrando que ela tem que seguir a mesma direção, né? Para ficar certinho nas proporções e não ficar com a impressão de que uma está maior e a outra menor. É bem fácil esse tutorial mesmo, né? Esses detalhes dentro da orelha aqui. Vamos fazer o seguinte, vou aumentar um pouquinho o brilho aqui da câmera só para... Eu acho que fica melhor, ficando um pouquinho mais claro. Bom, como ele tem o cabelo aqui que cai bem na frente do rosto dele, a gente já vai fazer essas mechas primeiro. Lembrando que se você quiser aprender a desenhar igual eu, clica aí no primeiro link que está na descrição ou fixado nos comentários. Vamos lá, a gente vai fazer aqui essa outra mecha aqui também, ó. É importante a gente fazer essas mechas primeiro, né? Porque ela vai cair na frente do olho dele. Você pode até fazer a parte primeiro, né? Deixar essa parte aqui que eu estou fazendo para o final, né? Mas eu acho mais legal por isso, né? Por ele ter o cabelo que vai cair na frente dos olhos dele. Aí eu acho mais legal a gente já fazer essa parte do cabelo. A gente não vai finalizar o cabelo todo, né? Porque depois a gente finaliza. A gente já vai fazer aqui direto a parte do rosto dele para acabar. A gente começa aqui, né? Fazendo essas duas ruguinhas que tem entre os olhos dele, né? Entre as sobrancelhas. Já puxamos aqui, olha, os tracinhos da sobrancelha. Só isso, olha. Aí a gente vai fazer um traço aqui, um outro menor aqui e a gente liga esses dois traços, ó. Tá bem claro, né, pessoal? Bateu um brilho aqui na hora e eu não percebi na hora que estava gravando. Mas mesmo assim, pessoal, eu sei que está dando para ver direitinho aí, né? Tá de boa. A gente faz a outra sobrancelha, olha, um tracinho aqui. A gente não vai fazer o outro por causa do cabelo dele. É como se o cabelo estivesse na frente. Bom, agora exagerou esse brilho, né? Mas só que, olha, para vocês verem, está dando até sombra. Bateu um sol aqui na hora e eu não reparei. Mas não esquenta, pessoal, que essa é a parte aqui. É que eu estou só consertando o olho mesmo, fazendo algumas sombras bobas. Aí, olha, você vê, agora eu já voltei, olha lá. Eu só simplesmente apaguei o olho e já vou fazer de novo aqui agora para vocês verem, ó. Esse sol está muito ruim, pessoal. Aí eu fechei as cortinas, deixei tudo no escuro. Beleza, agora sem mais imprevistos no nosso tutorial. Mas é bom ter alguns imprevistos, né? Porque vocês veem aí, né, a verdadeira realidade de quando a gente está gravando, né? Os contratempos que a gente enfrenta. Eu gosto de desenhar com tudo aberto, mas sai de vez em quando a gente tem que fechar. Aí eu fiz aqui o olho, ó. Vamos finalizar ele com essa bolinha de dentro, ó. Eu acho que ele ainda ficou um pouco diferente, mas depois a gente conserta no contorno, né? O nariz e a boca também, olha, é bem tranquilo, ó. Ele vai ficar com a boca bem aberta. Então a gente vai fazer basicamente um quadrado, só que ele não tem as quininhas com pontinhas. São como se fosse arredondado as pontas desse quadradinho. Aí a gente faz os dentes aqui por dentro, ó. Um traço para a língua e a gente faz os dentes de cima, ó. Beleza, agora a gente só faz esses detalhezinhos aqui, ó. Nas laterais, ó. Do queixo embaixo, esses detalhes que tem aqui, né, entre os olhos. Beleza, pessoal. Não esquece de clicar aí no primeiro link da descrição. Já puxei aqui dois traços para o pescoço. Olha, no mesmo lugar, bem embaixo da orelha. Para a gente, então, ter a noção aqui de onde vai vir a parte do cabelo, ó. A gente vai já finalizando aqui, né, a parte do cabelo. A gente está fazendo as mechas principais, né? Para depois a gente fazer os detalhes que tem dentro, né? Mas os detalhes são parte bem tranquila. São alguns tracinhos por dentro, né? Olha para vocês verem aí, não tem segredo, pessoal. O tutorial está super fácil. Agora é igual eu falei, né? A gente vai fazer esses tracinhos aqui dentro, dando alguns detalhes a mais, né, no nosso desenho. Na parte do cabelo. Beleza, agora a gente vai finalizar a parte de baixo. Olha aqui, um traço aqui, ó, para os tríceps dele, né? Aí aqui a gente puxa dois traços, um de lado e de outro, né? Para ser a roupa dele, ó. É bem fácil, olha. Essa daqui eu vou fazê-la um pouco menor, ó. Aí essa daqui a gente faz novamente aqui, ó. E aqui é como se fosse o peitoral dele, ó. Dois traços aqui, ó. Um de cada lado. Dois traços do pescoço, ó. Um, dois. Beleza, né? Vamos terminar a blusa aqui, ó. Coisa mais fácil do mundo. E beleza, terminamos nosso desenho aí, ó. Só isso. Agora a gente já vai começar a fazer o nosso contorno. Vocês podem estar utilizando aí qualquer canetinha para fazer o contorno. Ou até colorir sem mesmo o contorno. Fazer o contorno com o próprio lápis preto. Só que é um pouco mais difícil. Eu utilizei aqui uma Unipin 06 para fazer esse contorno, né? Vocês podem utilizar até a caneta Bic aí. Não tem problema. Eu já utilizei ela várias e várias vezes para fazer o contorno. Então, usem o material que vocês têm. Lembrando que aqui, pessoal, para o seu contorno ficar legal é fazer com mais paciência um pouquinho, né? Porque leva um tempinho para a gente fazer aí, né? Um contorno legal, né? Bom, como vocês já sabem, né? Na semana que eu estou gravando esse vídeo aqui. Estamos de quarentena, né? Comprei os lápis aí, só que ainda não chegaram. Então, infelizmente, eu estarei utilizando marcador, né? Para a gente estar fazendo esse colorido aqui. Mas, no lugar onde eu estou utilizando esse marcador, vocês podem estar utilizando aí esse lápis que eu deixei aqui do lado, né? Como eu não tenho um extensor de lápis, eu tive que usar mesmo o marcador, que é o rosa claro. Vocês vão deixar algumas partes brancas, né? Igual vocês estão vendo lá em cima, perto do olho esquerdo, nas bochechas, embaixo do pescoço ali. Para a gente fazer um efeito de brilho, né? Bom, depois vocês vão pegar aí o seu lápis marrom escuro. Se vocês tiverem o canela, é melhor ainda. Mas, se não tiverem, usem aí o marrom escuro. E depois vocês vão passar um vermelho ou um laranja por cima. Lembrando que o laranja eu acho que fica mais legal para esse tom de pele aqui do Goku. Mas, se quiserem o vermelho também, fica muito legal um tom de pele com sombra e com vermelho, né? Então, vocês vão fazer essas sombras aí com esse marrom primeiro, se tiverem o canela melhor. Depois o laranja ou o vermelho por cima. Bom, o cabelo eu estou fazendo uma sombrazinha aqui com o laranja. Esse laranja aqui é o laranja claro, aquele que vem na 12 cores da Faber aí, né? Então, a gente vai fazer essas sombras primeiro com ele, ó. A gente já faz as sombras em todas as mechas do cabelo de uma vez, né? Para depois a gente vir só com as outras cores. Não ter que voltar com o laranja novamente, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo bem de leve. Depois eu peguei aqui o amarelo. É o amarelo mesmo, o amarelo escuro da Faber, né? Que é aquele amarelo canário que fala, né? E onde eu fiz as sombras, eu reforcei com esse amarelo. Só onde está as sombras primeiro, né? Depois eu peguei o mesmo amarelo e vim colorindo agora com pouco menos pressão. Lembrando que na sombra eu apertei mais o lápis. E eu estou deixando algumas partes brancas, né? Algumas linhas brancas aí para fazer um efeito legal de brilho. A sobrancelha dele também a gente pinta de amarelo. O olho a gente vai pintar aí de verde, né? Nessa parte de dentro aqui da boca dele a gente vai pintar de preto e fazer um degradê bem de leve aqui para a língua, né? Aí a língua eu fiz aqui no degradê com o vermelho e depois com o rosa claro. Né? Bom, eu usei aqui o azul para fazer essa parte aqui só para finalizar. Vocês vão utilizar, pessoal, o azul cobalto, que é o azul escuro, né? E vão fazer as sombras de preto, né? Essa parte aqui é de laranja também. Aí no laranja vocês fazem a parte da sombra com o marrom, beleza? Olha como ficou o nosso desenho. Pessoal, se você gostou não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para mim. Então é isso, fiquem aí com o vídeo, compartilha com a galerinha aí, beleza? Então é isso e até o nosso próximo vídeo.